E aí meus amigos, vamos aqui trazer mais uma gameplay no Fórmula 1 23, hoje o modo carreira de piloto, a gente vai correr aqui em Spa, na Bélgica, grande prêmio da Bélgica, a última corrida antes da parada das férias de verão, e também é mais um final de semana com corrida sprint, eu no começo gostava no videogame, agora já estou achando um saco até aqui no videogame, porque acompanhando o calendário da vida, são seis finais de semana com corrida sprint, não tem como a gente tirar, então já estou começando a achar um saco até aqui, enfim, em termos de desempenho, como eu falei, a Rá já está ficando para trás, a gente aqui da Alpine vai tentar trazer mais algumas melhorias, mas tem que ter coisa aqui na fábrica, de fabricação, Então, no campeonato eu estou na liderança com Alonso 2º, o Alonso ainda corre, não sei se é a última corrida dele, Rússi em 3º, depois Piazzi, Gasly, Noves Albon, Magnussen, Ocon, Tissunuda, Leclerc, Hockenberg, Carlos Sainz, Verstappen, Pérez, Stroll, Bottas, Nick De Vries, Sargent e Goni Uzu, Uzu Gório, nas equipes, a gente aqui da Alpine liderando, depois McLaren, Mercedes, Aston Martin, Arras, a Ferrari, a Alfa Tauri, a Red Bull, a Williams e a Alfa Romeo, Então, vamos lá para a central de dados, para confirmar a previsão do tempo, Olha aí, vai ter chuva na corrida de sprint, mas aí, por ser 8 voltas, eu acho difícil cair a chuva, Ah, não, vai começar com chuva, aí para aumentar ainda mais o drama, e depois a gente tem que ver, Se vai dar tempo da pista secar, e a gente colocar, então, um pneu slick, Então, explicando aqui, o meu formato de vídeo, para final de semana, com corrida de sprint, Vocês vão ver aí, o meu resultado no primeiro treino livre, O finalzinho das minhas melhores voltas no Q1, Q2 e Q3, Vão ver meu resultado no segundo treino livre, E a gente vai se encontrar, daqui a pouco, já na corrida de sprint. E agora que todos os carros cruzaram a linha, E agora que todos os carros cruzaram a linha de chegada, vamos rever o nosso top 3, Mestre dos Ajustes, Sainz, e Charles Leclerc, Infelizmente, chegou a hora da despedida, pois o treino livre terminou, Mas voltaremos em breve com mais emoções da Fórmula 1. E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri De volta excelente, estamos satisfeitos. Esta que promete ser uma corrida fantástica. Se inscreva no canal e ative o sininho. A sessão terminou, então vamos rever o nosso top 3. Mestre dos Ajustes, Soins e Kevin Magnussen. Infelizmente, chegou a hora da despedida, pois o treino livre terminou. Mas voltaremos em breve com mais emoções da Fórmula 1. Mestre dos Ajustes, Soins e Kevin Magnussen. Mestre dos Ajustes, Soins e Kevin Magnussen. Estamos esperando que a chuva continue durante o Sprint de hoje. Isso vai criar algumas condições bem complicadas para todas as equipes. Antes da largada, vamos lembrar o treino de classificação de ontem e ver o grid de largada do Sprint de hoje. Mestre dos Ajustes se alinha na pole e Lando Norris se alinha ao lado. Considerando o resto do grid, nós temos... O Oscar Piastri, Leclerc, Soins, Stroh, Magnussen, Peris, Russell, o Fernando Alonso, Verstappen, Hulkenberg, Bottas, Gasly, Tsunoda, Joe, Albon, Ocon, Sargent e Nick DeVries. E agora é hora de ir para a pista. Vamos embora. Vamos embora. Sprint com chuva, aí que é... Para acabar de vez com ânimo com essa corrida que todo mundo gosta. Verstappen ama de paixão. Disputar uma corrida Sprint. Vamos ver se a chuva diminui a ponto de a gente ter que colocar um pneu intermediário no final. Deixa eu ver aqui a previsão do tempo. Acho que diminui a chuva. A volta de apresentação começa antes do Sprint de hoje. Vai ser interessante ver quem vai levar a melhora. O único lado bom é que vai sobrar pneu slick, né? Para a gente usar na corrida principal. O único lado bom da Sprint ser com chuva. Estamos quase prontos para começar um Sprint. Os carros estão assumindo suas posições no grid e os pilotos e equipes estão fazendo seus preparativos finais. Então, vamos aí chegando. Olha, Ana Poli. No final de semana que eu fui o mais rápido até agora em tudo. E com facilidade, né? Eu só não fui o mais rápido mesmo no Q1 até agora. Aí, os últimos chegando. Então, a gente vai ter a largada da corrida Sprint autorizada aqui em Spa. E aí, a largada. Então, na ponta. E as duas Ferraris pulando para a terceira e quarta. E as duas Ferraris pulando para a terceira e quarta. Está diminuindo um pouco, mas a pista ainda vai ficar molhada por um tempo. Pneus de chuva parecem a melhor opção por enquanto. Beleza. Ainda não dá para colocar um intermediário, mas acho que pelo menos no intermediário vai dar para colocar. E aí, como eu falei, a gente vai conseguir economizar um pneu slick. E aí, como eu falei, a corrida principal é difícil acertar a friada da buzz stop. Na chuva. Meu amigo. Chuva pesada não dá não. E aí, como eu falei, a corrida principal é difícil acertar. E aí, como eu falei, a corrida principal é difícil acertar. E aí, como eu falei, a corrida principal é difícil acertar. E aí, como eu falei, a corrida principal é difícil acertar. E aí, como eu falei, a corrida principal é difícil acertar. E aí, como eu falei, a corrida principal é difícil acertar. E aí, como eu falei, a corrida principal é difícil acertar. E aí, como eu falei, a corrida principal é difícil acertar. E aí, como eu falei, a corrida principal é difícil acertar. E aí, como eu falei, a corrida principal é difícil acertar. E aí, como eu falei, a corrida principal é difícil acertar. Estou indo bem por enquanto né, o pneu de chuva extrema esquenta muito E aqui não tem como desligar a superfície e a carcaça, como tinha até no F1 22 Olha, está esquentando os quatro Use mais um botão de ultrapassagem, hora de gastar parte de energia Está esquentando os quatro pneus Pelo menos os traseiros Os pneus traseiros voltam para a sua temperatura normal Quando a gente pega uma reta grande Entre os quatro aqui, o Sanjo foi o Mazapo Vamos ver se eu consigo segurar essa turma até o fim da sprint Vamos lá meus amigos, as últimas... As últimas duas voltas de... De sprint Previsão do tempo Então eu aproveitei, troquei os pneus Agora eu estou bem mais rápido do que os outros pilotos Alguns trocaram né, pararam para... Para trocar o pneu Já estou na zona de pontuação, voltei em 18º Essa é a hora de arriscar A situação de quem está com pneu de chuva é horrível Isso aí, ótima ultrapassagem Vamos lá, tinha que arriscar né Chega para lá, para bolso Você assumiu a quinta posição Quinta posição O Stroll está à sua frente A diferença com o carro da frente é de 2.7 segundos Ele está com pneus de chuva gastos Ele está com pneus de chuva gastos Nossa diferença para a ponta é de 5.9 segundos Colega, a última volta Vai que é sua Excedendo o limite de pista, eu estou indo com tudo Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Distância para o carro da frente 2.5 segundos A pena, uma pena Uma pena que eu não vou ter tempo aí de pegar o nome Zuleclerc Mas Uma ótima sprint Troquei os pneus e ainda vou terminar em terceiro Era o risco que eu preferi correr Já que o pneu de chuva para mim estava horrível Está aí, terceira posição Obrigado por todo o trabalho duro Que estilo de pilotar Terminou bem De 18º para 3º E lógico que eu fui eleito piloto do dia Em tão poucas voltas eu fui de 18º a 3º Porque o pneu de chuva estava já com desgaste vermelho A temperatura dele já estava no vermelho Por isso que eu parei para colocar pneu intermediário Agora vamos ver a classificação dos pilotos Mestre dos ajustes aumenta sua liderança no campeonato O sprint está terminado Agora temos o grid definido para a grande corrida de amanhã Juntem-se a nós para o que sem dúvida será uma corrida incrível E digo mais, se eu não tivesse parado eu até corri o risco de ter esse pneu de chuva O pneu azul estourado Mas está aí, é a vitória do Norris levando 8 pontos O Leclerc segundo levando 7 Eu em terceiro levando 6 O Sainz em quarto levando 4 pontos Aliás 5 pontos O Stroll em quinto levando 4 pontos O Russell em sexto levando 3 pontos O avanço em sétimo levando 2 pontos E o Verstappen em oitavo Completando a zona de pontuação da corrida e sprint 1 ponto E está aqui o resultado Fiz o pit stop Acho que a melhor volta Ah sim, verdade né Na sprint não conta a melhor volta Aí vocês vão ver Rukenberg Piastre E o Pérez Os únicos que pararam junto comigo Para colocar pneu intermediário Só o Pérez que conseguiu no máximo o 11º lugar E eu fui de 18º para 3º E não tive tempo né De ir atrás do Norris e do Leclerc Aí no campeonato não mudou muita coisa né Nas equipes também não mudou muita coisa Então a gente se encontra daqui a alguns segundos Já na corrida principal Bem-vindos ao GP da Bélgica A corrida que nos deu a vitória inaugural da Jordan em 1998 E a estreia fenomenal do jovem Michael Schumacher Na mesma equipe Sempre há algo especial nas curvas desse circuito favorito dos fãs Estamos de volta prontos para correr pelas colinas das Ardenas Os 7 km de retas longas, curvas rápidas e grandes mudanças de elevação Não só fazem desse circuito um dos mais empolgantes do calendário Como também proporcionam corridas de altíssimo nível Em poucas palavras, não há lugar igual a esse Uma corrida prestes a começar É assim que o grid de largada vai ficar Lando Norris fez uma volta fantástica ontem E vai largar na primeira posição E Charles Leclerc largue em segundo Percorrendo o restante do grid temos Mestre dos ajustes Mestre dos ajustes Stroll Russell O Fernando Alonso Verstappen Bottas Magnussen Gasly Tissunoda O Oscar Piastre Hulkenberg Jô Bocom Albon De Vries Sargent E Sérgio Pérez completam o nosso grid Logo as luzes vão se apagar É hora de irmos pra pista Ao meu lado mais uma vez para cobrir a corrida de hoje Está o grande Anthony Davidson Vamos falar sobre mestre dos ajustes Como você avalia o desempenho deles até agora na temporada Eles estão indo muito bem até o momento O desempenho em algumas corridas foi excelente Mas o que mais tem me impressionado É a consistência da equipe Se continuarem nesse ritmo Vão fazer bonito na corrida hoje Vamos lá Depois aí da sprint né Que eu Em quatro voltas fui de décimo oitavo para terceiro Se o pneu aguentar Dá pra gente colocar o macio aí Pra ir até o final A volta de apresentação começa E todos os pilotos vão tentar se preparar para a corrida à frente Garantindo que o carro esteja pronto para a batalha quando for dada a largada Benazil, Vestapen e Pérez e Pinhos Médios Interessante Estamos quase prontos para começar a corrida Os carros estão assumindo suas posições no grid E os pilotos e equipes estão fazendo seus preparativos finais Em 2002 O Schumacher terminou o podium em todas as corridas que participaram Faça o final de apresentação O narrador do autódromo está falando De alguma corrida de 2002 Enfim Vamos chegando aí na segunda fila Os últimos já chegando E vamos então Para a largada Aqui em SPA Mas é que vai ganhar Onde vai ganhar você vai ganhar uma posição na ponta o gol só veio para cima, ele viu se deu mal ele está na frente do Leclerc piloto na frente nós logo a frente, ligue pela posição nossa diferença com o carro da frente é de 2.0 segundos ele está com pneus macios novos os pneus do carro adversário já rodaram uma volta achamos que ele tem mais uma parada o tempo na última volta foi de 1.45 0.7 oi 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 Estrou na frente e não sai, demorou para passar, hein? Primeiro em consideração que se não está florando no carro O Gustavo também ultrapassa o Gustavo Sainz Está fazendo uma diferença assim, né? Está bem macio contra o pneu médio Agora nesse período de corrida Ainda tem que segurar aqui no meu cangote O Leclerc e o Russell O Russell está mais de um segundo mais rápido Se volta Mais de um segundo mais rápido em volta Essa volta aqui, vamos ver aqui O meu carro no meio E mantenho A segunda posição É isso aí meus amigos Estamos aqui na Na metade da corrida Olha o Pierre Gasly ali, já em 4 Crescendo na corrida Gasly Enfim Já fiz aí o Pit Stop Abrei de colocar os pneus macios O Gustavo Sainz agora já está recuperado aí O seu problema do motor A melhor volta da corrida para ele O Albon abandonou a corrida com o motor quebrado O Mundo abandona até agora Coloquei o pneu macio do Pit Stop Coloquei o pneu macio do Pit Stop Então... É pneu para ir até o final Tentar um circuito de cá Eu paro antes Eu paro antes Tentar um circuito de cá Eu paro antes Depois Stop Depois Stop Bom trabalho, essa é a nova volta mais rápida da corrida Sua vantagem sobre o companheiro de equipe é de 3.4 segundos O Gasly está muito bem na sua corrida de recuperação Já vai vir para passar o ancho Ainda não, ainda não Não deu para o Gasly passar o Ancho Mas vem muitíssimo bem Eu estou tirando a diferença do 9 Mas o 9 está... Está muito na frente Muito na frente O meu ritmo de pneu de médio foi péssimo Se não, eu estaria ali brigando Agora, né Com o... Com o... O Norris O Lec está segurando aí o Verstappen agora O Verstappen E o Alonso E a gente segue aqui, né Esperando para ver o que acontece Mas... O segundo lugar já está de bom agrado para mim É isso aí meus amigos Vamos aí para a última Última O terceiro lugar já está passando Tivemos mais... Tivemos mais... Três voltas de corrida Tivemos bandeira vermelha A relargada Gasly Relargou muito bem Assumiu a ponta e agora tenho ai que passar o nobre para formar a dobradinha da alpine o nobre largou de pneu duro então o nobre dá para passar ainda vou trazer o letraff e o russell comigo o bachlaren simplesmente errou o bachlaren simplesmente errou na escolha do nobre ou talvez não tinha um jogo de pneu macio zero estou aqui jogo zero já cheguei no nobre agora tem que encontrar um espaço para passar o bachlaren o bachlaren relargou muitíssimo ganho estou perdendo tempo atrás do nobre ok os oficiais da prova agora ligaram o DRS ativo agora olha ai o leflet passou o nobre o nobre vinha numa liderança tranquila não vai pegar nem o pódio do nobre agora o gasli esse sim e vitória merecida né saindo lá do décimo primeiro lugar já estava em terceiro aí na relargada ele larga melhor do que eu e o nobre é impossível para apenas uma volta vamos lá vamos segurar ai a dobradinha da e agora o leflet passou repassei o leflet repassei o leflet e saia a dobradinha da alpine formada um gasli na frente e com isso nós fechamos outro final de semana incrível de grande prêmio Anthony Davidson uma vitória retumbante hoje o que o separou bom quando se ultrapassa tanta gente espera se vencer a corrida esse carro foi muito eficiente no vácuo dos adversários hoje e a equipe está contente por ele não ter fritado o motor depois de tanto tempo no ar quente dos outros carros ele teve muita confiança para usar os pneus no limite especialmente na entrada das curvas o que permitiu atrasar freadas e conseguir ultrapassagens empolgantes estou até exausto depois de toda a emoção da corrida mas nem se compara ao que os pilotos estão sentindo eles trabalharam duro para chegar até aqui é ótimo vê-los subindo ao pódio tá aí vitória do Gasly vitória merecida do Pierre Gasly e uma dobradinha da alpine já que eu fui o segundo e o novio se aproveitou né deu passando eu passando o Leclerc ali na na buzz stop na última volta para pelo menos recuperar o pódio vamos ver como a classificação dos pilotos mudou mestre dos ajustes aumenta sua liderança no campeonato então Anthony Davidson em quem você votaria como melhor piloto do dia? fico com o Pierre Gasly a equipe usou uma boa estratégia para deixá-lo em vantagem mas é o piloto que precisa aproveitar a oportunidade e ele fez isso com muita habilidade vamos dar uma olhada na tabela de construtores enquanto isso a Red Bull teve um bom fim de semana e melhorou sua posição no campeonato bom esse sem dúvida foi um fim de semana de Fórmula 1 empolgante lembrem-se de se juntar a nós para mais ação muito em breve e olha isso olha só isso é eu e o Gasly na somatória dos pontos de sprint somamos aí a mesma pontuação 25 pontos para cada o 9 somou 23 então foi uma pontuação bem próxima aí o Leclerc com 17 Russell com 15 Verstappen 9 Alonso e Itsunoda 6 pontos o Sainz e o Strauss 5 pontos e o Bottas 2 pontos dessa vez só 11 11 pilotos marcaram pontos né esse final de semana de sprint e tá aqui o resultado então da corrida principal a vitória do Gasly eu em segundo o Novels em terceiro depois o Russell Leclerc Verstappen Tissunoda Alonso Bottas e o Stroll aí completando a zona de pontuação no caso do Piazza ele pagou né por ter arriscado para colocar o pneu intermediário lá na sprint e ficou zerado o campeonato eu na frente Alonso em segundo o Russell em terceiro o Piazza em quarto não marcou pontos o Gasly vem crescendo passou inclusive o Novels com essa vitória aí o Leclerc o Albon Magnussen o Pontes o Roda Verstappen o Sainz o Rukenberg aí o Pérez o Stroll o Bottas o Nick De Vries o Logan Sargent e o Zu as equipes a gente aqui da Alpine liderando depois McLaren Mercedes Aston Martin a Haas a Ferrari Red Bull o Alfa Tauri o Williams e Alfa Romeo então vamos avançar ver aí o complemento do final de semana com os pontos de recurso ver aí como é que a gente está de rivalidade e ver o que acontece antes da gente ir lá para a Holanda e aí voltamos 6x2 contra o Vespa 20x9 no placar ao meu favor aumentei o meu nível de fama e aí vamos para a Holanda Holanda porque aqui nesse calendário no modo carreira de piloto eu não tirei o grande prêmio da Holanda eu tirei o grande prêmio de Abu Dhabi para ter Holanda e para ter o charme de fechar esse calendário aqui em Las Vegas aproveitando aí que a próxima corrida da vida real é a volta da Fórmula 1 a Las Vegas depois de 41 anos aí tem as férias de verão dessa vez vai correr nas strips de Las Vegas ao invés de correr no estacionamento do Seasons Palace como foi em 81 e 82 tudo bem as novas peças já foram fabricadas e vamos poder usar no próximo grande prêmio aí a gente já está aqui na semana no grande prêmio da Holanda não mudou muita coisa com as melhorias que foram instaladas mas está todo mundo no bolo né e a Alpine tem que fazer alguma coisa na fábrica deixa eu ver aqui eu acho que o Alonso vai aposentar só no final da temporada mesmo porque ele está tão bem posicionado está na segunda posição né eu acho que o Alonso decidiu adiar a aposentadoria dele só para o final da temporada mesmo que a gente já está então no final de semana do grande prêmio da Holanda em Sandvort então é isso pessoal se vocês gostaram aí do vídeo deixa o like aí embaixo se inscreve no canal compartilha com os amigos e me segue aí nas redes sociais como sempre está tudo aí na descrição muito obrigado pelo acesso e até o próximo vídeo